A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Captando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos! Não, não! Vamos! 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 Vamos lá! Calmação sem pôde! Vamos lá? Vamos em pé! Vamos uma manta-feira! Vamos lá! Paraná! 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 E isso! E esse? E esse? Vamos, vamos, vamos. Aplausos 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 Eu ... Ficior Trei, trei, trei Genuți Ai, deja, sai colai Misiune a burtă A burtă A Hei Propeța Vem. Hai O SP, hai Nu dai a riurea din brațe, hai Agora, dois Außerdem no acolhedor Amor! Amor! Alemaná! Alemaná! Porque força ajudou a viajar! Bahia dopan Kelvin! Alemaná! Por favor yeah Por favor Por favor Tá querendo Alamos Por favor Est duck It's duck Estar Olhi Obrigado! Obrigado! Não! Deixa eu pensar! 3 cross! 3 cross! 3 cross! Sente se quinta! Deixa eu fazer! Fira! 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 Vai! Vamos! Isso! Vamos! Vamos! Fira! 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 O que é que é que é que é que é? Um prazer! Corre! Podemos recomenderНАRIZIAL! Justiça o descanso! Vá! Mano! Tem que viragem, infelizmente! Oh! Aplausos 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 Obrigado.